Música Estamos chegando para mais um vídeo aqui no meu canal, mas antes eu peço a você que não é inscrito ainda no canal Se inscreve aqui no canal, curta, compartilhe, dê seu like e tamo junto galera e vamos lá Hoje vamos falar do Galão da Massa, o Galo que segue a pré-temporada na Cidade do Galo Sábado tem jogo treino contra a equipe do Ipatinga O Atlético segue aí no mercado em busca de reforços O atacante Luiz Henrique de 22 anos que pertence ao Olympique de Marseille Aliás, pouquíssimo aproveitado lá no Olympique de Marseille da França Ele foi comprado ainda muito jovem, fez apenas 20 jogos pela equipe do Botafogo Foi vendido para o Olympique de Marseille, lá não teve muita oportunidade E foi emprestado pelo clube francês para o Botafogo novamente No Botafogo ele ficou em 2022 e também em 2023 fez parte daquele time do Botafogo do ano passado Que perdeu o campeonato brasileiro, daquela forma abriu uma vantagem gigantesca e acabou perdendo o campeonato brasileiro O Luiz Henrique estava naquele time do Botafogo e agora retornou aí de empréstimo para a equipe do Olympique de Marseille Ele tem um contrato longo lá na equipe do Olympique de Marseille O contrato dele é até 2025 Vários clubes do Brasil tentaram a contratação do jogador por empréstimo E o Galo não O Galo tenta esse jogador comprando ele, pagando ali cerca de 6 milhões de euros Com certeza o Atlético deve pagar parcelado Caso acerte aí com o Luiz Henrique, repito, atacante jovem aí de apenas 22 anos Será que seria uma boa aposta aí para o Galo apostar nesse jogador e trazer esse atacante aí jovem de 22 anos? Deixe seu comentário aqui embaixo, você que não é inscrito no canal ainda, se inscreve Tamo junto galera, um abraço e até a próxima